Sabe o que é isso aí? É a K9 no recói, porra! É ele que vamos buscar, caralho! É ele, porra! Sai, filha da puta! Sai, filha da puta! Ele tá olhando pra gente, porra! Filho da puta! Filho da puta! Fala aí, galera! Aqui é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo o Warface, molekada, alface, né? Faz tempo que eu não falo isso. Bom, galera, hoje eu trago pra vocês a K9, bufada aí. Demorei um pouco pra trazer. Não foi agora que bufaram ela. Ela tá com mais bala e está no recói. E tem o meliante ali, não vou dar a cara. Bom, molekada, faz tempo que eu não tô jogando Warface e tô jogando muito pouco. Faz uns dias já que eu não logo. Então, se eu der umas nubadas, não se preocupem, beleza? Salvamos o clã, lugar 2.0, chocrível. Vamos lá tentar matar os meliantes. Vou botar o cocôzinho terrestre aqui. Opa! Opa, opa, opa! Camperando aí, né, viadão? Não corre, não! Fodeu! Pera, deixa eu vir. Opa, tá travando. Primeiro do dia. Ah, filha da puta! Aqui é a K9 descendente, corói. Ferrou. Vem atrás. Vem, monstro! Correu. Beleza, a mulher aqui... 2.0, 2.0, 2 barra 0, vamos lá. Nossa, o pau tá comendo aqui, hein? Ó, granadinha tabelada. Só pra não deixar vir o rush, só. Entrou miradão. Nossa, olha isso, velho. Tá muito gostosinha. Ai. Ai, tem maluco em cima. Sai que o maluco tá doente. Ajuda o maluco. Tem um camper aqui em cima, aqui, ó. Bom, galera, é... Diminuíram o recoil dela e aumentaram 5 de balas no pente. Foi isso que eu sei, tá? Não sei mais nada. Deve ter feito mais alguma coisinha aí, mas foi isso que eu vi. Ah, droga, morri. O cara tá de veresk também, né? Acho que é assim que é o nome daquela arminha ali. Ó. Ó. Oscar Schmidt nunca atacou uma dessa, ó. Beleza, a mulher aqui, ramo. Dá coletinho pro... Beleza, mano. Deixa eu dar coletinho pro senão. Vai dar cara, vagabundo. Correr daqui que a gente tá no mau posicionamento. Tem um vagabundo lá em cima, campeão na base deles. Vou voltar aqui pra dar aquela... acalmada. Opa. Opa, opa, opa. O presuntão caiu aqui. Tem um maluco ali em cima. Ai, deixa. É meu. Opa, paro. 70. Na próxima eu 70 de novo. Não, não. Toma HS não, filho. Vou dar caçador pros miliantes, não. Volto, vou dar aquela rilada. Eu acho que eu tô de archive. Tô de archive, GG. Tô na minha continha. Não estou na conta dos... Das putinhas, dos amiguinhos. Vamos lá. Nossa. Como que não pegou essa bala aí, mano? Vou anotar aqui. Beleza, moleque? Nossa, tô apertando... Tô apertando o F pra dar respawn, mano. Tô jogando COD. Ai, tá dando isso agora. Nossa, essa granada vai certinho, ó. Ah, como que essa granada não foi, velho? Ah, mano. Tô perdendo o costume do game. Começamos bem pra caramba e agora estamos morrendo. Ó a granadinha. Nossa, filho. Tô sendo onado pelo Baidu. Beleza. A mulher aqui vai foder os PC do meu time aqui, mano. É hacker. Ó. Ah, estamos com o HS, velho. A granadinha entrou agora, hein? Tem o carinha aqui, ó. Aqui embaixo. Opa, ruxa, ruxa, ruxa. Ah, mano. O paparo de novo. Soldou assist. Tô virando meio campo agora. Nossa, chupi a malinha do Dark. Dei caçador pra ele, moleque. Ficou o corpinho estirado ali. Ó a granadinha, ó. Mano. Não sei jogar aqui. Aí. Granada. Nossa. Nossa. Achei que ia dar triple fucking kill. Pelo menos levamos o Baidu. Aquela vingança marota. Ó a granadinha lá na base dos caras. Vou botar uma clay aqui, ó. Nossa, mano. O cara tá marcando ali o Baidu. Ah, o maluco não morreu na minha clay. Ajuda o maluco que tá doente, pô. Porra. Ah, vai matar meus amiguinão. Travou? Calma, Xuxa Menegel. Tem meliante aí, fi. Fica marcando. Vem, monstro. Mas que dá se eu não jogar? Se eu não jogar. Se eu não jogar pelos caras agora. Beleza. Vou ficar marcando aqui, mano. Tô nem vendo. Nossa. Achou bobalinha, moleque. Achou crível. Dá aquela rilada aqui. Tranquilidade nos presuntos. Ó lá, Sniper. Atirador de elite. Tá, tem uns... Se eu ficar jogando uns pontinhos vermelhos lá, mano. Nos cravo. Ó. Vou ficar marcando aqui, velho. Foda-se. Vem. Saiu dali. Ai. Segou. Calma. Estive o Wander. Tem alguém aqui em cima? Não, não tem. Mas tem maluco ali, mano. Eu vou ficar marcando aqui. Foda-se. Pera que tem maluco aqui também. Caralho, tem... Presunto. Ah, não sobe não, fi. Beleza. Agarra na caixa aí. Opa, opa. Calma. Não mata eu não. Ah, o que que é essa porra aqui camperando? O outro deslizou ali. Tá achando que é o Rubin. Eu vou pra cima, velho. Macaco. Não deu muito certo. Bota a Clay aqui. Escorrega. Bumbumzete. Tem um cara marcando ali. Que viadão. Vou pegar o Red Glitch aqui, ó. Prendi com o mate. Puta que viado. Tacou a granada aqui, mano. Vai ruxar. Filho do maluco. Tem cara nas costas também. Droga, não matou, mano. Eu vou atrás dele. Ah, mataram. Opa, pisaram no cocôzinho terrestre. É isso mesmo, produção? Nossa, na cara. Não! Corre! Ah, velho, que viado. O cara tocou granada e veio atrás, mano. O cara é dos Vingadores, Avengers. Tá marcando lá o viadão. Vai lá, cobaia. Vou botar a Clay aqui pra você. Pra te ajudar, amigo. Agora eu vou correr. Aê, porra. Tem mais. Ah, tá achando que é o quê aqui? Faleci. Mata o meliano. Irmão, 16 barra 9. É, tá mais obede. Ai, caralho. Campo minado agora, essa porra. Vai lá, fi. Vai, cobaia. Vai lá, Chico. Homem lindo, fi. Tá porra. O cara ruxou, mano. Tem mais aí. Faleceu. Tem mais, mano. Ajuda aqui, clã. Porra, não tô nem clicando contra essa MX Storm, hein, mano. MX4 Storm. Se não me engano, o que eu vi na loja agora, ela tá permanente, cara. Acho que é isso mesmo. Não me mata, não. Ai. Ai, deixa eu me esconder com você aí. Nossa, tô com um fiozinho de vida, velho. Porra, me esconde mesmo. Foda-se. Eu já ia pegar a arminha do chão, mano. Fiquei pensando, não. Gameplay é da AK9 no recói. Nossa, o presuntão caiu ali em cima. Vamos ruxar. Nossa, fifonado com o bumbum shot do cara e não escorrega ali. Mano, vai escorrega. Ó a granada. Nunca critiquei, moleque. Vai, Clay. Clay que tá me dando o kill, mano. Nossa, na boca. Ai, tem milhante. Tem cara vindo. Calma. Tô olhando o meu mapa, tô olhando o meu mapa, fio. Calma com a cota, que eu não jogo o Airface. Eu tenho desculpinha. Vem, mostro. Um minuto. Vou ficar marcando aqui. Nós estamos perdendo ou estamos ganhando? Estamos perdendo. Tem milhante aí, fio. Ah, sério? O cara tá marcando lá longe? Já morreu, já. Ai! Ah, prefário dos deuses não deu certo, mano. Porra, dei full hit. Ah, full hit não. Foi 50 só. Mas, assim, vou falar que foi full hit. Vou falar que foi full hit. Quase que levamos ainda. Tem um dozeiro aqui, ó. Ah, mano. Porra. Saí de casa, comi pra caralho. Pra ficar morrendo pra dozeiro. Fazer o fragzinho. Tio, se concentra. 20 segundos. Vamos finalizar bonito, pelo menos. Vai lá, cobayer. Vai na frente. Tá, porra. O maluco tá marcando ali. Deixa quieto. Deixa quieto. Tá, porra. Tomei tiro ainda pro cara. Calma. Ah, beleza. Me ceguei, moleque. Sou foda. Acabou. Ah, perdemos. Ah, mano. Perdemos. Não queria perder, cara. Queria mostrar o que é bodybuilder. Porra. Bom, galera. Esse daqui foi um vídeo. Pode se encontrar aí. Dei uma brincada. E também pra falar pra vocês. Pra quem não sabia ainda. Que eu acho um pouco difícil. Que a K tá bufada. A K9, né. Tá muito boa. Eu que não sou bom pra jogar de engenheiro. Não sei, velho. O máximo que eu consigo jogar nesse jogo. Um pouco. É fuzileiro. O resto é foda. Bom, se você gostou. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito. Pra receber mais vídeos aí. E galera. Curte o BO aí. Não viu o último vídeo. Eu postei ontem. Antes de ontem. O BO3 aí no canal. Vai ser a nova série. Então dá uma conferida aí também. Beleza? Um beijo, abraço e fui. Galera. Tamo junto, clã. É nóis.